Oi, gente bonita, muito bom dia. Quinta-feira, sua linda, eu já aqui com roupa de academia pra não desanimar, vou fazer minhas unhas, né, porque afinal de contas é carnaval, acho que eu vou pintar um rosa cheio, porque eu sou dessas, e vamos malhar, né, Brasil, vamos malhar, porque hoje e amanhã são os últimos dias depois, amor.